Fala pessoal, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Photoshop. É isso aí, continuando aqui na nossa aula de layout, do desenvolvimento layout do site do restaurante, certo? Nessa aula, nós vamos trabalhar com o fundo, o fundo da página, o fundo do nosso layout e com o menu. Então, essa é a proposta para a aula de hoje, a gente preparar o fundo da página e preparar o menu do nosso site. Ok? Então, vamos lá. Na aula passada, nós desenvolvemos o topo, o fundo do topo, o logotipo e aquele selo de qualidade ali. Vamos relembrar aqui, nós criamos um grupo, o grupo topo. Dentro desse grupo, nós temos outros dois grupos, que é o grupo logo e o grupo selo. O grupo logo é o que contém todo esse conteúdo aqui relacionado ao logotipo. E o grupo selo é o que contém esse conteúdo aqui relacionado ao selo de qualidade. Vamos expandir aqui o grupo selo com o conteúdo ali. O grupo logo, deixa eu expandir aqui, com o conteúdo relacionado ao logotipo. Tudo isso dentro do grupo topo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos criar um grupo que vai ser o grupo menu. Vamos dar um clique duplo aqui. Menu. Ok? E vamos criar um fundo também. Vamos, inclusive, preparar o fundo. Depois, a gente volta aqui para trabalhar com esse menu. O fundo, eu quero aplicar uma textura. Como eu já disse aqui na aula passada, eu já separei algumas imagens. E eu quero aplicar uma textura. E eu vou aplicar essa aqui, essa que eu renomeei aqui de sacolinho 3. Eu quero aplicar esse tipo aqui de textura no fundo do nosso layout. Então, vamos lá. Vamos pegar ele aqui e arrastar para o Photoshop. Só que eu não vou soltar ele aqui, não. Por quê? Quando eu solto ele aqui, ele já vem dimensionado para essa largura, automaticamente. Eu vou abrir como uma imagem separada. Olha só. Eu vou soltar aqui em cima. E ele abre uma imagem separada do meu layout. Agora sim, eu vou pegar o arquivo aqui e vou passar aqui para o meu layout. Certo? Então, ele não redimensiona. Está vendo? A imagem veio grande. Se eu soltasse diretamente aqui, o Photoshop iria redimensionar para essa largura máxima aqui. Está bom? Então, eu posso fechar já a imagem original ali. E eu tenho a minha imagem aqui, a minha camada com a imagem da textura do linho, né? O linho de saco aí. Bom, porém eu vou realizar algum trabalho nesse arquivo. Porque eu preciso que essa textura seja menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa imagem. Ok? Vou fazer um... Vamos tentar fazer uma imagem de loop aí. Ela bate como uma imagem de loop. Certo? Duplicar ela três vezes para eu ficar com quatro imagens aqui e poder diminuir o tamanho para ficar legal. Então, como que eu vou fazer isso? Com essa primeira imagem selecionada, essa primeira camada aqui, eu vou pressionar um CTRL J. Na verdade, eu preciso da camada selecionada. E vou pressionar o CTRL J. Que a gente já sabe que é o comando para duplicar a camada. Então, veja bem. Apareceu aqui, camada três, cópia. Certo? Então, olha só. Eu tenho exatamente uma cópia da imagem aqui da camada três. Só que se a gente juntar as duas imagens aqui, vamos dar um zoom. Está vendo? Não bate direitinho. Fica essa marca aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos espelhar essa imagem. Tanto na horizontal, quanto na vertical. Então, vamos fazer isso? Com a camada cópia três selecionada, eu vou vir aqui no menu editar, ok? Transformação e vou selecionar virar horizontalmente. Então, olha só. Virou a nossa imagem na horizontal. Mas veja bem. Ainda não está batendo aqui, ó. Está vendo? Está indo uma textura aqui para a esquerda e outra textura aqui para a direita. Então, eu preciso espelhar ela também na vertical. Que aí vai bater direitinho. Olha aqui, ó. Editar, transformação, virar verticalmente. Ok. Agora, o sentido da trama aqui desse saco de linho vai bater exatamente. Olha aqui, ó. Vou colocar um do lado do outro. Olha lá. Juntou. Está vendo? Bateu exatamente. E a gente quase que não percebe a junção dos arquivos. Está bem aqui, ó. Está vendo? Mas a gente quase que não percebe a junção dos arquivos. Está bom? Ok. Feito isso, eu vou juntar, vou mesclar essas duas camadas. Então, selecionando uma camada, segurando o shift. Clicando na outra camada, eu vou mesclar, eu vou juntar essas duas camadas. Então, eu vou clicar com o botão direito e selecionar mesclar camadas. Ok? E o que ele fez foi fundir essas duas camadas em uma camada só. Com essa camada selecionada, vamos diminuir um pouquinho. Pouquinho não, né? Vamos diminuir bastante. Vamos dar um CTRL T. Ficou bem grande, está vendo? CTRL M para tirar um pouquinho do zoom. Segurando o shift, nós vamos diminuir a nossa camada de textura. Até num tamanho que fica legal aqui, ó. Vou deixar nesse tamanho aqui por enquanto. Eu acho que fica bom para a gente poder trabalhar. Vamos voltar o zoom aqui. E vamos realizar o mesmo processo para a gente duplicar e completar a área aqui de baixo. Certo? Eu posso completar de baixo para cima ou de cima para baixo e por aí vai. Nós vamos completar, na verdade, que é a parte de cima porque eu notei aqui, ó. Essas manchinhas aqui, tá? Que vão criar uma marca aí indesejável. Como aqui não tem as manchinhas, nós vamos duplicar aqui para a parte de cima, ok? Então, mesmo processo, ó. Com a camada selecionada, nós vamos aplicar um CTRL J e eu criei a cópia da cópia. Olha aqui, ó. Camada 3, cópia 2. Vamos trazer ela aqui para cima. Certo? Olha só. Não vai bater. Tá vendo? Uma não vai bater com a outra. Eu vou puxar uma guia aqui, inicialmente, só para a gente poder alinhar direitinho aqui as duas camadas. Depois a gente deleta essa guia. Tá certo? Mas veja bem. Não bate direitinho uma com a outra. Fica aquela marca ali, ó. Vamos tirar a guia agora. Fica a marca. Vamos realizar o mesmo processo de espelhamento com essa imagem. Então, vamos vir aqui, ó. Editar. Transformação. Espelhar. Horizontalmente. Olha só. E agora, verticalmente. Então, editar. Transformação. Virar. Verticalmente. E, ó. Acabou que não deu muito certo, porque tem a mancha também aqui. É... No outro lado da imagem, né? Mas vamos ver se a gente trazer para cá, ó. Para a esquerda. Vamos ver. De repente, resolve. Aqui, a gente acha uma área aqui que não tem muita mancha. Tá vendo? Eu acho que se ficar assim, ó. Trazendo para essa parte aqui. Fica legal. Eu acho que essa mancha aqui a gente consegue resolver. Vamos espelhar nessa... Nessa... Nessa parte aqui para ver. Olha aqui, ó. Espelhar. Horizontalmente. Aqui. Virar horizontalmente. E virar verticalmente. Ah, deu na mesma. Não deu muita diferença, não. Tá. Vamos deixar assim mesmo, então. Já que nós não estamos tendo muitas saídas. Vamos alinhar aqui direitinho. Deixa eu ver. De repente, a gente acha uma parte na outra aqui que alinha melhor. Ih, tem a mancha ali mesmo. Não tem jeito, não. Control-Alt-Z. Control-Z. Ixi, Maria. Espera aí. Vamos posicionar tudo de novo aqui. Você para cá. Na verdade, nós te espelhamos. E deixa eu dando um Control-Alt-Z aqui. Beleza. Acho que assim ficou bom. Não tem jeito, não. Mas isso aqui não vai aparecer, não. Qualquer coisa a gente passa um pincel ali para tirar aquelas manchas ali. Mas eu acho que ficou legal. Certo? Vamos dar um zoom aqui. Só para ver como que está a junção aqui. Se não está aparecendo nenhuma parte branquinha. Ficou bom. Vamos espelhar. Espelhar não, né? Vamos mesclar as duas camadas. Então, com a primeira selecionada. Segura o Shift. Clica na segunda. E vamos fazer a mesclagem das camadas. Clica com o botão direito. E vamos selecionar aqui. Mesclar camadas. Ok? Então, já tenho o fundo. Vamos renomear isso aqui para fundo. Fundo do site. Fundo geral do nosso site. Ok? Para não mover esse fundo, nós podemos bloquear ele aqui. Posso clicar no cadeadinho. E a gente não consegue mais mover o fundo. Está vendo? Ele diz ali que não foi possível usar a ferramenta mover. Porque a camada aqui está bloqueada. Está bom? Então, o fundo está pronto. Vamos ao menu. Vamos criar uma barrinha de menu aqui em cima. Do tipo de madeira também. Vamos pegar uma madeira lá. E fazer essa barrinha de menu. Então, com o grupo menu selecionado. Eu vou criar uma nova camada. Vamos pegar a imagem lá primeiro. Da madeira. Deixa eu ver. Nós usamos como fundo. Foi essa daqui? Foi? Vamos voltar aqui no Photoshop. Foi. Foi essa aqui que nós usamos como fundo. mas eu acho que ela vai servir para a gente criar o menu também. Vamos ver se essa aqui fica melhor. Não. Eu acho que vai ser ela mesmo. Deixa eu ver essa aqui. Também acho que ela não vai ficar legal não. Então, talvez essa fica boa. Mas vamos usar essa mesma aqui. Essa imagem mesmo. Vamos passar ela para cá. Aqui nós já podemos passar direto para o arquivo do layout. Não preciso criar separado não. Porque a largura que eu preciso é praticamente aquela ali mesmo. Certo? Vamos dar um enter. E passar a imagem aqui para dentro do grupo menu. Dentro do grupinho de menu. Ok. Vamos passar a imagem para baixo. E diminuir. Primeiro vamos escolher qual parte a gente quer. Deixa eu ver qual parte nós podemos pegar aqui. Vamos pegar essa parte. Essa aqui. Essa aqui eu acho que está legal. Essa parte aqui. Então, nós vamos recortar. Vou pegar aqui a ferramenta o laço poligonal. Deixa eu dar um zoom aqui. E vou selecionando. Aproveitar que ela está com essa parte mais escura aqui. Vou selecionando exatamente nessa parte escura aqui na divisão das madeiras ali. Então, vamos fazer essa seleção. Vai dar até um piquezinho interessante ali. Legal. Então, vamos selecionando aqui a madeira. Ok. A parte que eu quero já está selecionada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl J e dupliquei, né? Criei uma nova camada com aquela área selecionada. Essa camada aqui eu posso deletar. Eu não preciso mais dela. Joia. E está aí só a parte que eu precisava para o nosso menu. Só que eu não quero isso tudo de menu, não. Eu vou dar um Ctrl T e ajustar aqui um pouquinho. Tirar aqui. Tirar do lado de cá. Diminuir aqui um pouquinho. Joia. Eu acho que esse tamanho aí ficou legal para o nosso menu. Vamos dar um Enter. Beleza. Vou diminuir mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho do lado de cá. Um pouquinho do lado de cá. Joia. Só mais um pouquinho. Joia. Então, está aí. Está aí a nossa barra bem bruta ainda, né? Nossa barra de menu. Nós vamos fazer algum trabalho com ela ainda. trocar um pouquinho da cor. Colocar uma sombra. Criar um quebrado aqui, né? Nessas laterais para não ficar tão reto assim. Mas, vamos lá. Vamos trabalhar. Não tem jeito. Nós temos que trabalhar. Primeiro vai ser a cor. Vamos trabalhar com essa cor para não ficar muito parecido com a cor daqui de cima. Então, vamos lá. Como que nós vamos alterar essa cor? Eu posso criar aqui uma camada de transformação ou a gente pode vir direto aqui e em imagem ajustes. Vamos trabalhar com... Deixa eu ver aqui. Pode ser equilíbrio de cores ou matiz de saturação. Eu prefiro matiz de saturação porque aqui a gente trabalha tanto com a cor como a saturação da imagem. Ok? Então, de forma melhor para a gente. Eu posso vir aqui em colorir. Marco a caixinha colorir e seleciono uma outra cor. Vamos pegar essa cor aqui um pouco mais cinza, né? Um amarelo. Vamos tirar um pouquinho da saturação e vai pegar numa tonalidade de madeira parecida com essa aqui. Deixa eu só trazer um pouquinho mais... Dar um pouquinho mais de amarelo. Acho que assim ficou bom. joia. Eu acho que essa tonalidade de madeira ficou legal. Deixa eu ver a saturação. Tirar um pouquinho mais... Aí. Acho que... 18 para a saturação e 30 para matiz. Ou 31. 31 ficou melhor. 18 para a saturação. Vamos dar um OK. Está aí a cor da barrinha de menu trabalhada. Certo? Vamos fazer agora um quebradinho aqui. Um efeito de quebradinho com recorte mesmo, tá? Vamos usar a ferramenta... O laço mesmo para a gente poder fazer esse recorte. Eu vou pegar aqui o laço e vou selecionar uma área aqui. Uma área... Como se a gente estivesse fazendo aqui a madeira quebrada aqui, né? Umas pontinhas. OK. Joia. Completar a seleção e simplesmente deletar. Beleza. Vamos lá para o outro lado. Fazer a mesma coisa aqui. Esse aqui eu estou fazendo aleatoriamente, tá, gente? Não tem muita regra, até porque é um quebrado, né? Aqui. Vamos completar aqui. OK. Deletar. Control D. Tirar o zoom. E... Beleza. Se não ficou legal, faz de novo. Se ficou muito pequeno, faz de novo. Não tem problema não. Ali a gente pode ir trabalhando à vontade. Agora vamos adicionar uma sombra. Um estilo aqui, né? Clique duplo na camada. E vamos em sombra projetada. Aqui em sombra projetada. Vamos trabalhando aqui com a nossa sombra. Até ficar legal. Vamos pegar uma distância um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. Menos expansão. Deixa eu colocar 5 de expansão. Tamanho aqui. 5 também. 5 também. Ficou legal. Vou deixar esses valores para sombra aqui. Acho que ficou bacana. Qualquer coisa a gente muda e altere esses valores aí. Mas está aí a nossa barrinha de menu. Vamos trazer ela só um pouquinho para cima aqui. Opa! Ferramenta mover. Com a camada selecionada. Setinha, né? No teclado. Vamos trazer ela um pouquinho para cima. Vou criar uma guia. Vou puxar uma guia aqui. No 250. 50. Deixa eu ver se no 250 fica legal. Para a gente cercar o menu aqui entre o 200 e o 250. Inclusive com a parte da sombra. Deixa eu ver se está pegando ali. joia. Então acho que ficou bacana. Vamos ocultar esse fundo aqui. Olha, ainda está pegando a sombra aqui embaixo. Trazeria um pouquinho mais para baixo. A sombra ainda está aqui. Vamos tirar um pouquinho dessa sombra. Clique duplo. tamanho. Vamos colocar aqui 3 pixels. 3 pixels resolveu. 4 pixels passou. Então vamos ter que deixar em 3. Expansão também em 3 aqui. Distância. Talvez se a gente mudasse só a distância daria. Vamos ver se fica bom essa sombra assim. Deixar ela um pouquinho mais clara. 75. Eu acho que assim fica legal. Vamos voltar com o fundo assim. Pronto. Vou deixar a sombra assim mesmo. E o menu aqui entre o 200 e o 250. Vamos salvar isso. Isso aqui está tudo dentro do menu. Do grupo menu. E vamos colocar o texto aqui do nosso menu. Para a gente finalizar a aula de hoje. Ainda aqui dentro do menu. Vou selecionar a ferramenta de texto. Corta branco. Vamos clicar aqui. E colocar o conteúdo do nosso menu. Então nós vamos ter aqui. Home. Prato. Prato. Do. Dia. Cardápio. Contato. Localização. Eu acho que esse conteúdo aqui de menu fica legal. Vou deixar com essa fonte mesmo. Com a mesma fonte. Não. Não é a mesma não. Mas essa fonte ficou legal. Deixa eu ver qual que é aqui. Nem percebi. Olha lá. Buxton Sketch. Essa fonte ficou legal. Vou dar um Ctrl T. Vamos aumentar aqui. O texto. Beleza. E agora nós precisamos distanciar uma palavra da outra. O prato do dia aqui não vai ficar legal não. Porque ele vai ficar muito distante. Mas vamos lá. Vamos trabalhar com isso aí. Eu posso ir aplicando espaço. Ou posso usar o recurso aqui. Para espaçamento. Dentro da caixinha de formatação de texto. Olha só. Eu posso selecionar tudo aqui. Abrir a caixinha de texto aqui. E trabalhar com o espaçamento dos caracteres. Só que não vai ficar legal não. Porque ele vai espaçar todos os caracteres. Olha aqui. Vê. Está vendo? Tanto uma palavra da outra. Como todo o texto. E aqui. Eu tenho também. O prato do dia. Certo? Que eu tenho mais de uma palavra. Formando um menu. Ok? Então. Se a gente usar o espaçamento das palavras. Ou das letras. Isso aqui também vai ficar espaçado. Então. Vamos ter que desistir dessa opção aqui. E fazer esse espaçamento com o espaço mesmo. Então. Já tem um. Eu vou aplicar mais aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos deixar essa seleção aqui. Esse alinhamento à esquerda. Deixa eu ver aqui. Beleza. E vamos dando os espaços aqui. Então. Eu apliquei cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ok. Aqui a mesma coisa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aqui a mesma coisa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Jó. Ainda podemos aplicar um pouco mais. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Beleza. Então. Eu posso aplicando o espaçamento. Do jeito que eu quiser. Vou deixar ele alinhado aqui. Mais para a esquerda. Ou posso aplicar mais espaçamento. Tá. Não tem problema não. Ou vamos deixar ele no centro mesmo aqui. Por enquanto. Vamos aplicar uma sombra nesse texto. Então vamos lá. Clique duplo. Sombra projetada. Já deu uma diferenciação bacana aí com a sombra. 75. Vamos colocar aqui um 85. Acho que fica melhor. Beleza. Já deu uma sombra legal aí. E tá aí a nossa barrinha de menus. Vamos salvar. Nós podemos ainda criar aqui. O que tá acontecendo? Salvar. Antes de fechar. Não. Não quero fechar não. Cliquei em fechar. Salvar. Beleza. Podemos ainda criar um recurso aqui. Que é o seguinte. Nós vamos aplicar. Depois que o layout estiver pronto. Nós vamos aplicar aquele recurso. Quando eu posicionar o mouse em cima do menu. Ele dá uma destacada. Ou ele dá um brilho. Ou mudar de cor. E por aí vai. Então eu posso fazer isso. Na própria barra de menu. Então veja bem aqui. Eu vou renomear. Esse menu aqui. Essa camadinha do menu. Pra. Deixa eu ver aqui. Menu. Menu. Normal. Ok. Vamos dar um. Control J. Passar ele aqui. Deixa ele em cima aqui por enquanto. E vamos renomear pra menu. Up. Ou seja. Quando o mouse estiver em cima dele. Over né. Over fica melhor. Over. Quando o mouse estiver em cima dele. Quando o mouse estiver em cima dele. Nós vamos aplicar. Deixa eu ver aqui. Se um brilho fica legal. Brilho. Cadê. Vamos achar o brilho aqui. O brilho interno. Não. Eu quero o brilho. Externo. Tá aqui. Vamos marcar um brilho externo. Vamos ver se a gente mudar de cor aqui. Fica bacana. Deixa eu ver aqui. Um vermelho. Um verde. Talvez. E vamos aumentar um pouquinho. Esse brilho. Tirar um pouquinho desse verde. Vai descurecer ele um pouquinho. Joia. Então só pra dar um destaque. Tá vendo. Olha só. Só pra dar um destaque. Nós podemos acionar. Esse. Esse brilho aí. No. No menu. Vamos dar um ok. Joia. Isso aqui nós vamos deixar oculto. Inclusive. Tá. Porque nós vamos ativar isso aqui. Só na hora do recorte. Quando a gente for utilizar. Esse. Esse menu. Nós vamos acionar aqui. As áreas. Do over. Não deixa o menu over aqui. Vou passar ele pra baixo. Oculto por enquanto. Certo. Pra não aparecer ali. O brilho. E depois nós vamos usar esse over aqui. Na hora do recorte. Do nosso menu. Mas. Tá aí. Vamos finalizar por aqui hoje. Na aula de hoje. Nós já construímos aí. O topo. O fundo. E o menu. Do nosso site. Tá bom. Beleza. Vou ficando por aqui então. Dúvidas e sugestões. Postem nos comentários. Tá. Ou por e-mail também. Compartilhe o vídeo. Nas suas redes sociais. Quem gostou. Clica no joinha. O que mais? Quem não se inscreveu. Se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Próxima aula. A gente volta na continuação. Continuando aí. O desenvolvimento do nosso layout. Tá bom. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.